Muito bem pessoal, voltando aí para a segunda parte de respostas escatológicas, a nossa jornada escatológica, vou botar esse título lá depois, a primeira parte já está salva, nós estamos retornando aqui com a segunda parte, já já o pastor Rafael aparece aí, nós estávamos respondendo a questão da pandemia, Ulisses primeiro a retornar, muito bem meu amigo, atento aí no quartel, já voltou. Vamos voltando minha gente, vamos chegando, vamos chegando, que é a jornada escatológica, segundo momento aí de respostas escatológicas, muito bem, isso aí meu amigo, o pastor Rafael já voltou, acenando aí pessoal, mandando o coração. E muito bem, Gisele, bem-vinda Gisele, muito bem, Valéria, boa, voltou, e aí pastor, vamos lá então, retornando aqui. Aqui Rodrigo, antes, nós tivemos uma pergunta aqui do exterior. Eita, quem que é, manda aí. O nome dela é Becca Stevens. Opa, qual que é a pergunta? Ela perguntou como que nós estamos vendo esses últimos, como que nós estamos vendo, né, esses últimos problemas aí, ela perguntou, né. Becca o nome, né? É, vou responder pra ela depois aqui. É Becca Stevens. Legal, que eu gostei. Ah, legal, chamou o pessoal. É o seguinte, essas questões do Covid-19, terremoto no México, com alarme de tsunami, os gafanhotos vindos pelo sul, ciclone e bomba, essas coisas são sim sinais de tempos, ou sinais dos tempos, ou sinais do tempo do fim. Não é o fim do mundo e não são as pragas do Apocalipse, mas são sim sinais. Porque, veja, acometendo a saúde, acometendo a colheita, acometendo a natureza. E Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 diz que a natureza está gemendo com dores de parto, aguardando a redenção dos filhos de Deus, porque a natureza sabe que quando os filhos de Deus forem redimidos, a natureza o será também. Então isso é muito. O que é o maior sinal do fim não seria o tempo de paz? Não, o tempo de paz, quem que perguntou sumiu aqui, é o Luciano de novo, né? Luciano, o tempo de paz, ele é para a grande tribulação. Por quê? Esse tempo de paz, que quando disserem paz e segurança sobreviverá repentina destruição, é justamente a primeira metade da grande tribulação que terá uma falsa paz. Então os sinais que antecedem a grande tribulação são epidemias. Está escrito em Mateus 24. O texto a que você se refere é primeiro a Tessalonicenses 5. Por quê? Os sinais de que Jesus falou que antecederiam a grande tribulação são terremotos, alterações climáticas, aquecimento global, tsunamis, isso está em Lucas 21, epidemias, guerras, fome, morte, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, vários pontos sensíveis de conflito no mundo. Mas ele diz do versículo 6 ao 8 que isso é só o princípio das dores, ainda não é o fim. E ele alarga esses sinais em Lucas 21. Então esses sinais antecedem a grande tribulação. Quando acontecem todas essas crises, respondendo a Beca e respondendo a Luciano, essas crises todas que nós estamos vivenciando agora do Covid-19, do terremoto, do gafanhoto, do ciclone, do maremoto, tudo isso aí são os sinais que vão gerar o anticristo. No sentido seguinte, gerar em que sentido? Dessa conflagração de crises, dessa conflagração de problemas, de religiões que não se entendem, surgirá o anticristo unificando todas as religiões, dizendo que é o messias dos cristãos, o messias dos judeus, o messias dos maometanos, o messias do Hare Krishna, Nirvana, e aquele que evoluiu para aquele estado espiritual todo, ele vai trazer solução para os gafanhotos, ele vai trazer solução para o Covid, ele vai trazer solução para os problemas do mundo. Dessa forma, ele será entronizado, adorado como messias, e então começa um reino de paz, que nós sabemos ser uma falsa paz. Mas que o mundo vai achar que é paz. Então quando eles disserem que há paz e segurança, as duas testemunhas vão sacudir esse momento de pregação do anticristo em Jerusalém, junto ao templo, e também os 144 mil judeus estarão pregando durante toda a terra o evangelho do reino, aquele que João Batista começava a pregar, ou melhor, que João Batista pregava. Então, dentro da grande tribulação, as duas testemunhas vão sacudir essa coisa toda. E o anticristo, então, em algum momento, matará as duas testemunhas e vai perseguir aqueles que guardam. Nós lemos aqui, Apocalipse 12 e 17. Vai perseguir ferozmente Israel e todo mundo que ficar do lado de Israel. Então, os juízos de Deus serão piores. Então, sobrevirá a repentina destruição. Então, a falsa paz, ela é para o início da tribulação. Então, a beca, nós vemos esses sinais todos que estão acontecendo de pandemia, de Covid, de gafanhotos. São, sim, sinais dos tempos de que Jesus falou em Mateus 24. Valéria, então... Valéria, Valéria de onde? Valéria de Barbacena? De onde é Valéria? Valéria Gomes da Silva. De onde você é, Valéria? Fala aí pra gente. A pergunta é, então podemos dizer que a tribulação está próxima pelos sinais? Sim, exatamente. Os sinais todos que nós estamos vendo cumpridos, desses de que eu falei, terremotos, tsunamis, pestes, essas coisas todas acontecendo, elas não são as pragas da... é de Barbacena, né? Elas não são, Valéria, as pragas do Apocalipse, dos selos, das trombetas, não são. Elas são aquelas ditas por Jesus, do versículo 6 ao 8, que apontam para a grande... sua ex-vizinha, Rafael, olha aí, ó. Óbvio, legal. Benção. O que nós estamos vendo hoje, eles apontam para a grande tribulação. E é por isso que nós sabemos que o arrebatamento está próximo. Se os sinais... o arrebatamento é iminente. O arrebatamento não precisa de sinal algum. No entanto, ele não... o arrebatamento diz que a igreja não passará pela tribulação. Se a tribula... olha, acompanhe o raciocínio. Se a tribulação está pra começar e os sinais dizem isso, logo a igreja está prestes a ser arrebatada, já que ela não vai passar pela tribulação. Então, sim, a grande tribulação está pra começar e a qualquer momento a gente vê o líder mundial surgir. E quando ele assinar o tratado de sete anos, aí a igreja é arrebatada. A igreja não vai estar mais, né? Respondido, Valéria. Respondido, eu acredito que para a Valéria, para a Beca e para o Luciano. Acho que tinha mais uma pergunta da Larissa, me parece, eu acho. Tem, tem sim. São cinco perguntas da Larissa. Ela está aí online ainda? Acho que ela está. Larissa é a primeira aqui. Vamos lá, Larissa. Quem são ou o que representam os 24 anciãos? Os 24 anciãos? Veja bem. Existem duas colocações para os 24 anciãos. Tem uma pergunta do Rafael. Tenta ler enquanto eu respondo. Do Rafael, seu charal. O Rafael é meu aluno no ITQ de Cataguases. Um dos sinais que seria a pregação do Evangelho aos quatro cantos, no qual pensávamos ser o mais difícil de cumprir, está sendo muito facilitado pela internet. Muito bem colocado, Rafael. Muito bem colocado. É isso mesmo. As lives, essas coisas todas. Claro que a gente sabe da igreja perseguida. Tem situações na Síria que estão muito difíceis. Mas sim, a internet, as lives, essa coisa toda, Twitter, grupos no Telegram, estão permitindo, sim, uma grande propagação do Evangelho. Não se tenha dúvida. Não se tenha dúvida disso. A minha fala anterior era sobre... Dos 24 anciãos. Ah, os 24. Claro que há uma referência aos 24 turnos. Preste muita atenção nisso, pessoal. Não sei se a Larissa ainda está aí. Claro que os 24 anciãos têm uma referência, uma ligação com os 24 turnos estabelecidos por Davi no Antigo Testamento. Mas para que não tenhamos dúvida do que os 24 anciãos em Apocalipse capítulo 11 vão dizer, e depois volta no 14, ele faz justamente uma referência às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos do Cordeiro. Por que essa referência está clara? Porque esse assunto é retomado em Apocalipse 21, quando a Nova Jerusalém desce do céu adornada como um palácio e tal. E o texto vai dizer que ela tem um muro, uma muralha de pedras preciosas muito grande. E que essa muralha tem 12 fundamentos, que trazem o nome das 12 tribos do Cordeiro, e que tem 12 portas, que trazem os 12 nomes dos apóstolos. Então o 24 é sim uma representação da totalidade do povo de Deus, representado nas 12 tribos de Israel, e nos 12 apóstolos do Cordeiro representando a igreja. Porque em todo momento da história, de atos para frente, a igreja e Israel existem concomitantemente, sem ser a mesma coisa. Tanto é assim, vou jogar um negócio aqui, um sal, para provocar sede nos irmãos aí. Tanto é assim que em Gálatas 6, 15 e 16, o apóstolo Paulo fala assim, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, nenhuma coisa nem outra, mas sim o ser nova criatura. Ele encerra o 15 falando assim, e a todos quantos viverem, versículo 16, e a todos quantos viverem de acordo com essa regra de ser nova criatura, seja paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem são eles? Os gentios que estão se convertendo em Gálatas. E o Israel de Deus? O judeu que realmente é convertido a Cristo, que não tem só a circuncisão na cara, que Paulo vai retomar esse assunto. Tem um vídeo sobre isso no canal também. Então veja que Israel e igreja existem concomitantemente de atos para frente, e também até na hora do estabelecimento da Jerusalém. Existe Israel e existe igreja. E o Rafael está certíssimo. Seu Xará aí, meu aluno, meu amigo, com relação à proclamação do Evangelho nos quatro cantos, sim. Vamos lá então. Na volta de Jesus, diz que é para estarmos atentos. Isso quer dizer que o arrebatamento nem todos verão? Sim, quer dizer isso sim. Com relação a estar atento, o apóstolo João vai falar que do arrebatamento, quem vai ser arrebatado são os que vencerem, os que estiverem atentos, os que estiverem cheios. Jesus usa essa expressão. Então, o arrebatamento da igreja, tem gente que, agora preste atenção, hein, pessoal. Tem gente que utiliza a expressão dizendo que o arrebatamento antes da tribulação é o chamado arrebatamento secreto. Não é isso. Em lugar nenhum na Bíblia fala de arrebatamento secreto. Lugar nenhum. A expressão arrebatamento secreto, ela foi cunhada, assim, por uma questão do cotidiano, do senso comum. Quer dizer que justamente essa colocação... Quem que fez essa colocação aí, essa pergunta? Porque pra mim já sumiu aqui. Foi a Maria Uda. Maria Uda. Ah, a Uda, eu sei. Pastor aqui da Casa da Benção e Juiz de Fora. É porque é o seguinte. O arrebatamento, por ele ser antes da tribulação e por realmente só a igreja que vai sentir os seus efeitos, porque a igreja é transformada e sobe. E as pessoas que não forem arrebatadas, obviamente, só vão ver que a pessoa desapareceu. Então, por isso é que se acostumou a usar, por exemplo, a expressão arrebatamento secreto. Mas não é que o arrebatamento seja secreto. É porque só a igreja que vai sentir os seus efeitos no que se refere a essa transformação para encontrar com o Senhor dos Ares. Rodrigo, uma pergunta que é muito feita, foi feita por mim na semana passada, quer dizer, pra mim, né? Uma pessoa falou a respeito daquela questão das mulheres grávidas. Eu sei que você aborda muito bem esse assunto. É uma dúvida, né? Jesus fala ali a respeito das que subirão, das grávidas, né? Se você puder abordar isso aí pra gente, eu acho interessante. De qualquer forma, se alguém quiser ver mais detalhadamente, tem dois vídeos no canal sobre isso lá, tanto na playlist do arrebatamento, quanto na playlist da tribulação. De todo modo, é que a questão do ai das grávidas, as pessoas costumam associar isso ao arrebatamento da igreja, que no dia do arrebatamento, as crianças vão desaparecer da barriga das mães. Só que, assim, aí a gente, né? Puxando a brasa pra esse negócio aí do estudo bíblico, é só analisar o contexto, a hermenêutica. Jesus não está falando ali em Mateus 24, 19, que é a hora que ele fala isso aí. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Aí se você lê o 20, ele fala assim, e orem pra que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Imagine mulher grávida que amamenta fugindo no inverno, ou no sábado, onde se tem que guardar, de acordo com o êxodo 31, judeus perpetuamente. Então, as palavras onde essa questão do ai das grávidas aparecem, não é uma passagem que diga do arrebatamento. Não tem nada de arrebatamento na hora do ai das grávidas. É justamente pela perseguição que os judeus sempre enfrentaram e das dificuldades que as mulheres grávidas ou amamentando passaram naquele momento, ao ponto de, na narrativa, naquela situação dos dois leprosos, lembra? Lá em Reis, quando a cidade foi invadida e o povo fugiu, e os leprosos puderam entrar na cidade e acabaram comendo a comida que estava lá, que eles estavam passando fome, não sei se você lembra desse episódio. Mas o texto narra que durante o sítio, enquanto a cidade estava sitiada, algumas mulheres acabaram tendo que comer seu feto. Então, isso faz menção a uma história que os judeus já conhecem bem, de perseguição, quando as grávidas... Agora, se a gente ler no 21, Jesus diz que nunca houve um período igual da tribulação, nem tampouco haverá. Nunca houve, nem tampouco haverá. Então, é um período inigualável e que vai ser possível distinguir quando se estiver vivendo ele. Esse é um ponto muito interessante de se assumir, de se assimilar aí. Então, as pessoas querem assumir que, quando uma mulher estiver grávida, puxa a vida, a grande tribulação vai ser um período terrível. Então, no momento do arrebatamento, as crianças vão sumir da barriga. E aí, nos vídeos lá, a gente explica isso mais detalhadamente, mas vou responder aqui também. Não existe lugar nenhum na Bíblia que esteja escrito isso. Aí a pessoa pensa assim, mas quando Jesus disse que o reino de Deus é das crianças? É só analisar o contexto que Jesus estava falando. E aí, vamos analisar o que Jesus estava falando, começando pelo que ele não disse. Jesus não estava ensinando que o reino de Deus é possuído, pastor Rafael, por uma espécie de faixa etária. Por exemplo. Porque não é isso. Se uma criança morre e ela vai para o céu, ela vai para o céu por uma obra da graça de Deus, mediada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai operar isso aí dessa criança ir para o céu. Não é? Tem uma tal idade da razão. Isso existe. Mas cada vez mais isso vai reduzindo. Já foi 14 anos, já foi 12. Tem gente que hoje em dia trabalha com 9. Tem gente que trabalha com 6. Porque o provérbio, não sei se vocês que estão em casa já leram, o provérbio diz que até a criança se dará a conhecer se é boa ou se é má pelas suas atitudes. Cara, essa passagem, por exemplo, é poderosíssima, né? Imagina. Até a criança se dará a conhecer se boa ou se é má pelas suas atitudes. E aí, a dificuldade que muita gente tem nisso, o pastor Rafael falou assim, meu Deus do céu, como assim? E como é que vai ter anticristo, falso profeta e a pessoa vai ficar para a grande tribulação e vai ter criança? Tem gente que chega a achar, pastor Rafael, que as mulheres vão ficar estéreis. Então não vai ter nascimento na grande tribulação. Vai, a vida vai seguir ser o curso normal. A vida vai seguir ser o curso. Normal, não é normal? É normal que a gente fala, claro, que com marca da besta, anticristo, falso profeta, o bicho vai estar pegando. É lógico. Só que o que as pessoas precisam entender, tem que ficar claro para as pessoas, eu penso que tem que falar muito isso, pastor Rafael. Sempre que eu tenho oportunidade, eu repito isso. O arrebatamento não encerra o assunto da salvação. Falei pausadamente para as pessoas entenderem que aconteceu o arrebatamento da igreja hoje. E ia lá, então agora eu vou aceitar a marca da besta de uma vez para eu comprar e vender, porque eu já estou perdido mesmo. Não, 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 não. De maneira nenhuma. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, ainda há salvação. Isso está escrito em Apocalipse 7, Apocalipse 12, Apocalipse 14 e Apocalipse capítulo 20. Então existe salvação na grande tribulação, em condições adversas, sob condições de pressão muito difíceis, mas há sim salvação na grande tribulação. A gente já pode emendar em outra pergunta, que tem a ver com isso que você está falando. Outra pergunta que foi feita aqui é se o Espírito Santo... É outro senso comum para mim, né? Se ele vai ser retirado da terra no arrebatamento, ou se ele ainda estará agindo aqui, pelo fato que você fala de salvação. Sim, sim. Então, digamos que uma pessoa... Uma das coisas que eu acho importante desse negócio de vídeo no YouTube e das lives ficarem salvas no Instagram... Pastor Rafael, como eu sou da escatologia, como eu escrevi o livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, a minha abordagem se dá no fato de que um homem salvo não quer ir para o céu sozinho. E que Ezequiel 18, Deus diz que eu não quero que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e vivam. Portanto, nós queremos que as pessoas sejam salvas. Então, que assistam os vídeos... Imagine você que, então, alguém está assistindo esse vídeo agora, o arrebatamento aconteceu e você ficou. Eu sumi, o pastor Rafael sumiu, em nome de Jesus, fomos arrebatados e você está assistindo esse vídeo. Se você constatou, pelas coisas já ditas nos vídeos aqui no canal e neste vídeo, que a igreja foi arrebatada e você ficou, há salvação na grande tribulação. E essa salvação será operada pelo Espírito Santo. Que aí entra na pergunta que o pastor Rafael falou para a gente emendar. O Espírito Santo não será retirado da Terra. Isso é senso comum. O texto de 2ª Tessalonicense não diz que o Espírito Santo será retirado. Diz que tem um que agora o detém e que vai continuar detendo até que do meio seja retirado. Do meio! Não estou dizendo que vai ser retirado da Terra. Mas, pastor, não, gente. O Espírito Santo é Deus. Se Ele é Deus, e Ele é Deus, Ele é onipresente. Você não tira alguém que é onipresente de lugar nenhum. Olha a oração do Daniel, capítulo 2, versículo 18 em diante. Bendito seja o nome do Senhor de eternidade e eternidade, porque Ele muda o tempo e as horas. Ele remove reis e estabelece reis. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. O salmista Davi, 139. Se eu colocar a minha cama no céu, é a tua habitação, o Senhor está lá. Se eu botar a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor também está lá. Então, não existe lugar que Deus não esteja. Não existe lugar que Deus não esteja. Então, Gênesis, capítulo 1, 1 para o 2. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E o que ele narra? A terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava. Vavor, vavor. Vavor, exatamente. Eu gravei um vídeo sobre isso lá, falando Gênesis 1, em hebraico. Então, o Espírito de Deus estava lá. Não tem nenhum lugar que Ele esteja. E aí, a pessoa, não, porque o Espírito vai ser retirado. E aí, pastor Rafael, se me permita, acontece duas coisas com esse negócio de falar que o Espírito Santo vai ser retirado. Primeiro, uma leitura apressada do texto. E por que essa leitura apressada do texto ocorre? Por causa... E eu falo isso com muito cuidado, com muito carinho, com muito alerta. Por causa da síndrome do pregador-papagaio. Muitas pessoas acostumaram a pregar, a ouvir que o Espírito Santo vai ser retirado. Aí, ele já entra no texto de 2 Tessalonicenses 2, dizendo aqui, vai ser retirado, está aqui, está aqui. Acaba de ler, gente. Acaba de ler. Vai ser retirado do meio. Do meio de onde? Do meio da igreja. E vai ser manifestado nos 144 mil judeus. Então, os 144 mil judeus serão selados pelo Espírito Santo para pregar na grande tribulação. E como que vai haver essa conversão de que eu falei no Apocalipse 7, no Apocalipse 12, no Apocalipse 14, no Apocalipse 20? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se a gente ler esse texto... Olha o que eu estou falando agora de leitura apressada e de senso comum. Se for ler lá, quando Jesus disse... E o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se as pessoas continuarem a ler, quando ele disser do juízo, ele vai dizer... Do juízo, porque o príncipe deste século já está julgado. É uma palavra bem conectada com a grande tribulação. Então, o príncipe deste tempo já está julgado, ele já está condenado, existe um juízo para ele. E é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas disso e, portanto, se converterão. Mas como é isso? Como no Velho Testamento. Como Raabe se converteu, como Ruth se converteu. Nas conversões que houveram, inclusive, antes do derramamento do Espírito em Pentecostes, a gente lê que algumas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Eu fiz uma listinha, na verdade, no meu vídeo sobre... No vídeo que eu falo sobre isso lá no canal, sobre o Espírito Santo ser retirado ou não, eu cito várias referências bíblicas de pessoas que, antes de Pentecostes, foram cheias do Espírito Santo. Então, isso tornará na grande tribulação. Os 144 mil, as duas testemunhas, estão operando pelo poder do Espírito. E é o Espírito que vai convencer aqueles a quem eles pregarem de serem salvos. E aí, para dar uma animada, esses textos que eu citei de Apocalipse que falam da salvação na tribulação, vão dizer que o número de salvos vai ser muito grande. Vai ser muito grande, numeroso, como a areia do mar. É a expressão do texto, para dizer que é muita gente. Então, é muito importante dizer, o assunto do arrebatamento não encerra o assunto da salvação. Após o arrebatamento, ainda tem salvação. Como? Não aceitando a marca da besta na fronte e nem na mão, e confessando o nome de Jesus. Porque em Apocalipse 12, eu vou até ler. Apocalipse 12 diz como que as pessoas vão fazer para serem... Caiu aqui as coisas. Como que as pessoas vão fazer para serem salvas na grande tribulação. Então, o texto diz assim... Deixa eu ver se é no 9. E foi expulso o dragão para... Versículo 11. Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, o anticristo, conforme nós já falamos aqui, está perseguindo o povo de Israel, aqueles que guardam testemunho, a lei. E, no verso 11, é dito que eles venceram, aqueles que foram perseguidos por causa da palavra de Deus. E eles venceram pelo testemunho que deram e pelo sangue do cordeiro, e porque não amaram a sua própria vida diante da morte. Rodrigo, como eu sou o mediador das perguntas, eu já vou emendar a pergunta da Valéria, né? Que ela já pergunta que algum cristão ficará na tribulação. Já emenda nisso aí, né? Que você está falando. Sim, né? Com certeza. Toda pessoa que está vivendo uma vida na igreja, sem vigilância, sem pedir todos os dias perdão pelos seus pecados, sem ler a Bíblia, sem orar, sem buscar ser cheio do Espírito Santo, sem pedir perdão pelos pecados, essa pessoa vai ficar. Porque, veja, o Paulo disse que quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. O Paulo e o João juntos vão concordar esse assunto, essa doutrina vai ser solidificada nas palavras de Paulo e de João. Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Quem nasceu de novo peca, mas pede perdão todo dia. Por isso o pecado na vida do cristão é um acidente, já que é algo que ele comete, mas constantemente, todo dia, ele está pedindo perdão e buscando consertar-se com o Senhor. Então, você não pode dormir sem orar, dormir sem pedir perdão pelos pecados. Dormir sem pedir que o Senhor te guarde, purifique, perdoe as suas faltas, as suas fraquezas. Quem não estiver levando uma vida de oração, de leitura bíblica, vai ficar sim para a grande tribulação. Então, haverão cristãos que ficarão para a grande tribulação, sim. Basta não estar vigilante. Como é que é vigia, pastor? Orando, lendo a Bíblia, se consagrando, perdendo perdão pelos pecados, chamando o Espírito Santo a entrar na minha vida, Deus muda a minha vida. Inclusive, um apelo constante que nós temos feito nas lives é que se você tem levado uma vida espiritual morna, você precisa se arrepender hoje, você precisa iniciar uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de consagração, de estudo bíblico. Fazendo isso, você pode ter certeza que o reino do anticristo não vai te tocar espiritualmente. Rodrigo, você está falando uma coisa muito interessante. Eu quero só enfatizar o que você disse aí. A questão do estudo bíblico. Você é muito ligado à hermenêutica também, é indiscutível isso. Essa questão, você foi até para o original, para o hebraico, eu adoro estudar isso aí também. Para os irmãos que estão aí, a questão de trabalhar, não pregar em versículos isolados, né, gente? A gente vê muito isso aí. O pastor Rodrigo falou muito o que é senso comum, o que foi virando com o tempo. Igual, por exemplo, palavras, né? Igual o cristianismo, né, pastor Rodrigo? Cristianismo não tem na Bíblia. Se você procurar de um lado ao outro, não tem. Não existe, né, pastor Rodrigo? Exatamente, não tem. Como não tem trindade... Quem inventou foi Tertuliano, foi um pai da igreja, tá? No período de Nisseia, ela inventou, né? O cristianismo tem, né? Só para para ver, a trindade existe de uma forma implícita. Quando a gente lê lá em, vamos falar de novo, em Gênesis, né? A gente vê como ele disfarçamos no imperativo, né? Mas uma hora que a gente vê de fato explícita, é no batismo de Jesus, né? Isso ali é incontestável, né? Você vê ali o pai, o filho, o filho do santo realmente... Diz que o pai, a palavra e o Espírito são um, né? Mas a importância dos irmãos, né, o pastor Rodrigo, que estão aqui, tem pastores também, de trabalhar o que a gente fala da hermenêutica, texto, né? Escritura pela Escritura, não pegar um versículo isolado, realmente ser como os bereanos, né? Quem está aqui é porque gosta de estudar a Bíblia, não tem como, né? Quem está aqui é porque se interessa realmente. Ninguém está numa live dessa, 11 horas da noite, porque não gosta de estudar a palavra, né? Mas há um perigo muito grande nisso que a gente fala da hermenêutica, né? De pegar um versículo e fazer uma pregação. O que você falou também do jargão, né? Uma palavra que você usa muito? Você usa quando você fala dos pregadores de... Síndrome do pregador papagaio? Isso, a síndrome do pregador papagaio. Importante isso aí, né? Isso é um perigo, rapaz, isso é um perigo. Porque a gente vê o cara famoso pregar... E é natural, né, pastor Rafael? Quem prega sabe disso. Você, às vezes, alguém pregou alguma coisa? Eu estou te falando ontem lá na live, a Denise e o esposo dela, o Fábio, eles falaram algumas frases que eu corri, rapaz, para você ter uma ideia. Eu posso até abrir em Filipenses para te mostrar o que eu fiz aqui, ó. Eu anotei algumas frases que eles falaram diretamente na Bíblia. Porque eu vou pregar aquilo que eles falaram. Quando a Denise falou, conta o seu testemunho e fala perdida na casa do pai. Quando o Fábio fala de... Ele fala que... Só vive o propósito quem suporta o processo. E coisas desse tipo. Eu fui anotando e eu vou pregar essas coisas que eles falaram. Eu vou pedir a Deus que me dê o momento, o dia, a contextualização bíblica. Mas eu vou pregar essas frases. Então, é natural que quem prega sabe disso, você sabe disso. A gente, às vezes, fala alguma coisa que o outro pregador já falou, conta uma história que o outro já contou. Porque sentiu que aquilo encaixou no sermão que está preparando. Então, é natural. Mas deve-se ter o cuidado de verificar aquilo na Bíblia, não é? Vamos lá. Que é a síndrome do pregador, papagaio. Que é que a pessoa repetiu o que o outro falou sem conferir na Bíblia. Sem conferir, né? Temos que ser vereanos. Antes de ler da pastora Uda, né? Maria Uda, eu quero ler outras aqui também. Tem perguntas mais simples e tem perguntas mais complexas, né? Quanto tempo está dando aí na sua live para a gente terminar? Está dando... Já temos mais meia hora da segunda parte. Tá. Vamos lá. Quem escreveu Apocalipse? Para quem escreveu? E quando escreveu? Está aqui. São três perguntas. Quem escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu? E é isso. São essas três perguntas aí. João escreveu no ano 96 d.C. E ele tinha em vista, naquele primeiro momento, as sete igrejas do Apocalipse. Existiam muito mais do que sete igrejas. Mas essas sete estão na mesma rota comercial. E essas sete igrejas vivenciaram problemas que a Igreja de Cristo vivenciava naquela época e vivenciaria em todas as suas épocas. Portanto, o livro do Apocalipse é uma mensagem para o seu tempo. 96 d.C. Mas é também uma mensagem para todos os tempos. Porque ela tem aplicação em todas as áreas da vida do cristão. Basta ver a mensagem às sete igrejas. A mensagem às sete igrejas tem duplo, triplo cumprimento. Por quê? Elas eram sete igrejas locais. Existiam de verdade igrejas históricas. Hoje elas têm só as ruínas. Mas elas existiam, onde hoje a gente conhece como Turquia. Um segundo cumprimento das sete igrejas do Apocalipse é que elas são sete tipos de cristãos que sempre existiram e sempre existirão. Uai, como assim? Elas são contemporâneas umas das outras. As sete igrejas do Apocalipse. Não existiu Esmirna, depois Teatila, depois Filadélfia, depois Laodicea. Não. Elas existiam no mesmo tempo. Então, o que acontece é que cada época da igreja seria predominada pelo caráter de um tipo de cristão das sete igrejas. Então, é uma mensagem escrita em 96, contextualizada em 96, mas com aplicações de cumprimento para todas as eras da igreja. Respondida aí, eu creio. Queria falar um negócio interessante, pastor Rodrigo, sobre João. Os irmãos que estão aqui ouvindo. Interessante. Esses dias vai servir para ti também. Você pega aí e escreve no seu caderninho que você falou. Rapaz, é interessante. Olha só. João escreve aí. Eu botei assim a mensagem. Não saia de perto de Jesus e ele vai revelar para você coisas ocultas que você não sabe. Os irmãos, prestem atenção. Olha só. João, no julgamento de Jesus por Pilatos, olha só o que ele fala. Ele pergunta a Jesus. És tu o rei dos judeus? O que Jesus responde, pastor Rodrigo? Tu dizes, né? Tu dizes. Só que os três evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, eles falam a mesma coisa. Tu dizes. Mateus fala tu dizes. Marcos fala tu dizes. E Lucas também. Só que João, ele fala de forma diferente. Ele fala assim. Tu dizes, para isso eu vim. Para quê? Para dar testemunho da verdade. Olha só. Olha só o que ele fala. Por que ele fala assim? Porque João, cara, ele não sai de perto de Jesus em momento nenhum. Foi ele que consegue com que Pedro ficasse ali no julgamento de Jesus. Foi ele também que conseguiu a permissão para ele estar lá. E ele estava no final também quando Jesus fala assim, ó. Mãe, eis aí seu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Olha só o que acontece com o seu homem. Por que que Mateus, ele fala que tu dizes somente? Porque Mateus era um dos discípulos. Só que Mateus, ele é um daqueles que fugiram no Jetsena. Ele não estava com Jesus o tempo todo. Marcos era João Marcos. Que na verdade era discípulo de Pedro. Não é verdade? E era aquele que fugiu na viagem do apóstolo Paulo. E Paulo não quis levar ele na segunda. Ele vai para a chipe com Barnabé. E ele pega Silas e vai ali para... E vai andando. Com o filho e por aí vai. E Lucas? Lucas era discípulo de Paulo. Não era discípulo de Pedro. Não era discípulo de Jesus. Ele nem pegou essa época. Ele era um doutor, né? Ou seja, foi o evangelho, mas bem escrito. Mas ele não esteve junto. Ele pegou do que ele ouviu. Mas João, não. Ele esteve com Jesus o tempo todo. Logo, ele pode escrever tudo de forma veemente. Porque ele ouviu, cara. Testemunho ocular, né? Ele foi testemunho ocular. Entendeu? Ele consegue, então, naquele depoimento, falar de forma mais concreta. Não. Tu dizes. Para isso que eu vim. Para dar testemunho da verdade. Ou seja, ele fala ali o que ele estava perto, né? É verdade. Como nenhum outro evangelista falou, né? Olha só. A pastora Uda falou assim. Já me perguntaram isso. É possível que o arrebatamento já aconteceu e nós ficamos, estamos esperando sem saber? Esse foi o medo dos cristãos de Tessalônica, né? Sim. E aí o apóstolo Paulo... E eu tenho um outro vídeo sobre isso que eu falo... O título do vídeo é assim. O arrebatamento em 2ª Tessalonicenses. Por quê? Os cristãos... Paulo explica aquela coisa toda no 1ª Carta, falando da volta de Cristo. E aí tinha um perturbador, de acordo com as palavras do próprio Paulo, tinha um camarada perturbando a igreja de Tessalônica, falando isso aí. Ó, Jesus voltou, vocês ficaram, hein? Vocês ficaram para o dia do Senhor. Vocês estão pagando a tribulação. Aí o Paulo vai falar assim. Para, gente! Não fica aí como se uma epístola tivesse escrita por mim? Ou como se nós tivéssemos mandado falar isso com vocês? Porque o dia do Senhor não vai ser assim. Para o dia do Senhor vai ter apostasia, vai ter o anticristo, o filho da perdição e tal. Então isso é muito interessante, a pergunta da pastora Uda. E a igreja de Tessalônica passou por isso e os problemas se repetem, né? Tem gente que fala isso aí. Existe essa colocação de um falso arrebatamento para deixar os cristãos esmorecidos, né? Desanimados na fé, não é? Então é o mesmo assunto que Paulo explicou na segunda carta. Exatamente. Ó, Luciano. É o Luciano que pergunta... Não, é o Rafael. Rafael Bastos, ó. Em relação ao corpo transformado, haverá memória e distinção de idade? Haverá memória e acredita-se que o corpo será representado mais ou menos pela idade de 30 a 33 anos. Por que esse negócio? Isso, claro que isso não está escrito na Bíblia que, ah, nós vamos ter a aparência de 33. São conjecturas teológicas com base no que o texto diz. Por exemplo, Jesus começa o seu ministério aos 30 anos, muita gente pensa... Ô senso comum aí, pastor Rafael. Muita gente pensa que Jesus começou o ministério aos 30 anos porque na cultura judaica se atingiria a maioridade aos 30 anos. E isso é muito pregado, mas não é nada disso. tanto que vários reis assumiram o trono com 8 anos de idade. O mais novo rei de Israel acho que tinha 8 anos de idade, se eu não estiver enganado. Alguns assumiram com 10, com 12, com 15. Então não tem esse negócio de maioridade aos 30 anos. Pelo contrário. Acontece que o ministério de Jesus é tríplice. Jesus é rei, Jesus é profeta e Jesus é sacerdote. Na lei do Velho Testamento, os sacerdotes só poderiam exercer o ministério sacerdotal a partir dos 30 anos. Então é por isso que Jesus começa o ministério aos 30. Não é porque a maioridade... Vou fazer aqui um paralelo, uma justa posição. Não é que o 18 anos nosso aqui de maioridade representasse os 30 anos de Israel. Não tem nada disso. Tanto que o rei de Israel tinha 8 anos. Tinha 12, tinha 10, tinha 15. Não é isso. O sacerdote é que só podia exercer esse ministério sacerdotal a partir dos 30. Como o ministério de Jesus é tríplice, rei, profeta e sacerdote, ele começa aos 30 anos. Então aos 30 anos, já que somos nação sacerdotal, porque o Pedro, a primeira carta de Pedro, diz que nós somos sacerdócio real. Então a expressão que ele vai utilizar. Então se somos isso, traçando esse paralelo, já que Jesus disse que o nosso corpo vai ser transformado em glória, 1 João 3, 2, Filipenses 3, 1 Coríntios 15, Lucas 24, se o nosso corpo então vai ser um corpo glorificado, um corpo perfeito, supõe-se nessa faixa etária, nesse sentido. E aí o filme O Céu é de Verdade vai ajudar, porque justamente o menino, o filho do pastor lá, ele conversa com seu avô falecido no céu, e seu avô falecido no céu não é grisalho, e cansado, e velho como morreu. Mas aparenta, quando o menino olha a foto jovem, foi esse homem aí que falou comigo que era seu pai lá no céu. Então muito bacana essa interpretação, porque faz muito sentido biblicamente. E teremos memória, porque o Isaías 65, Apocalipse 21 diz, e ele enxugará de seus olhos toda lágrima. E o Apocalipse 65, a partir do verso 14, 15, 16 e 17, vai dizer que nós não vamos nos lembrar das angústias passadas. Então aquilo que nos traga dor será apagado da nossa memória. Mas nós saberemos, tanto saberemos, porque logo após o arrebatamento vamos participar do Tribunal de Cristo do Galardão. Não faz sentido alguém participar de algum tribunal de recompensas e de galardões sem saber porque está recebendo recompensa e galardão. Isso é importante, porque é um senso comum também, né, pastor Rodrigo? Porque há muito tempo é falado sobre isso, que no céu não lembrará, mas somente para quem for para o inferno, né? No inferno vai lembrar, vai chorar, o bicho vai, não morre. Nos dois lugares, a consciência não é apagada. Nos dois, a consciência não é apagada. Você vê que os mortos que estão debaixo do altar, eles estão bem conscientes sabendo porque que eles estão lá. Até quando não julgas e vingas o nosso sangue? Nós que fomos mortos na tribulação. Então eles sabem o que que está pegando. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. E mais uma vez, evocando aqui Lucas 16, porque o Rico e o Lázaro estão mortos do lado de lá e sabem muito bem quem são e porque que estão lá. Lembra do Rico? O Rico falou assim, então deixa eu voltar. Já que o Lázaro não pode vir aqui me refrescar e tal, deixa eu voltar porque eu tenho cinco irmãos. O texto é muito brilhante. Eu tenho cinco irmãos fazendo a mesma coisa que eu faço. Deixa eu ir lá senão eles vão vir para cá. Aí é dito para eles o seguinte, não vai, não, você não vai voltar em lugar nenhum. Eles têm a lei e os profetas que os ouçam. Duas coisas interessantes. Quem tem a Bíblia, acesso à palavra de Deus, é indesculpável. Segundo, esse camarada está consciente porque que ele foi para o lugar de tormentos e que ele tinha que estar lá. Não, eu sei que eu vim para cá e os meus irmãos estão fazendo as mesmas coisas que eu. Gente, esse texto dá uma pregação gigante, né? Uma pregação poderosa para você fazer o ano inteiro na igreja. Porque ele sabia... Como lá? Elô Matos. Elô Matos é tia da minha esposa, tia da Gabriela. Quem são os 144 mil? Já foi expendido na semana passada, mas ela não estava. Responde para ela aí. 12 mil de cada tríboa. São as 12 tribos de Israel. Isso está nomeado no capítulo 7. Não é simbólico porque ele nomeia as tribos, não é? E porque vão se cumprir, então, a pregação dos judeus serem as testemunhas de Jeová antes da implantação do reino. Então, os 144 mil são 12 mil de cada tribo de Israel. Não é de uma religião, como dizem por aí, né? Não é de uma denominação. Não, não é. Não é. Elô é de uma cidade pertinho de você aí, de Bicas. Ah, Bicas, Bicas. Passo em Bicas constantemente. Ah lá, o Luciano falou, bom dessas lives é que vai servir de orientação para quem ficar. Sim, é uma das coisas que eu falo, pastor Rafael, vamos caminhar para o encerramento? Uma das coisas que eu falo é isso. O vídeo no Instagram salvo, e salvo lá. E o próprio livro também é mecanismo porque alimenta a nossa fé agora, porque você imagina, inclusive, pastor Rafael, uma das importâncias do arrebatamento pré-tribulação é justamente esse. Ele ensina um estado de vigilância constante, porque quem não estiver vigiando, quem não vencer a carne, não vencer a malignidade, não vai ser arrebatado agora. Então, o arrebatamento pré-tribulação nos coloca num estado constante de vigilância. Olha só, quanto tempo, Rodrigo? Para acabar? Eu não tenho muita certeza, mas nós já passamos de 40 minutos. Olha só, não tem muitas perguntas, mas eu não queria deixar ninguém de fora. Eu acho que tem uma pessoa aqui que perguntou para fazer igual na semana passada. Vamos lá. As pessoas não morrerão na tribulação? Rafael Bastos pergunta. Rafael, muito bem. É o seguinte, Apocalipse capítulo 9, versículos 5 e 6, diz que um dos juízos de Deus na grande tribulação é retirar a morte por cinco meses. e liberar os demônios do poço do abismo que tem o poder de causar tormento durante cinco meses e durante o poder do seu tormento que é cinco meses, os homens buscarão a morte e a morte fugirá deles. Então, só durante os cinco meses da grande tribulação que a morte vai ser retirada. É isso aí. Luciano, uma coisa já ouvi muito em pregações é sobre Elias e a carruagem de fogo. Creio que por senso comum ou um falar o que o outro diz? Mas qual que é a pergunta? É, não sei, Luciano. Você tem que fazer a pergunta, né? Não sei se ele está aqui ainda. Está aqui, Luciano. Ele falou uma coisa e já ouvi muito em pregações é sobre Elias e a carruagem de fogo. Creio que por senso comum ou um falar o que o outro disse. Eu não entendi também. Mas é alguma coisa nesse sentido, né? Muito provavelmente. Estou até abrindo o texto aqui, mas... Pastor Aúda, enquanto você abre aí, tenho visto um montão de profetas falando sobre visões com catástrofes enormes. O que podemos falar para pessoas que estão vendo isso? Então, isso aí, você sabe o que acontece? É igual uma pergunta que eu recebi numa live aí sobre essa questão do... uns DVD aí, uns negócios que estão falando de Illuminati, de Cachanda, Fema, esses negócios aí, cara. Mas é o seguinte, é... Ah, foi inclusive lá na Casa da Bença que eu respondi essa live. Perguntaram, ah, mas e o Illuminati? Ah, mas e isso? Mas e aquilo? Não vai não. Tem que ir aqui, ó. Tem que ir aqui. Tem muita especulação, muita conjectura, pior que o pessoal vai ficando desorientado, aí fica esses DVDs, esse negócio aí. Aí o irmão falou outro dia que no DVD tava falando que o avião quando deixa aquele... Se é da aeronáutica, que quando deixa aquele rastro de branco no céu, tipo uma fumaça, que aquilo na verdade é veneno. Rapaz, falando em aeronáutica, cai um avião na minha rua hoje aqui, você acredita? Que isso, rapaz? Aqui em São Paulo, sério? Eu moro ao lado aqui do Campo de Marte, né? São Paulo. É que é um avião hoje aqui na rua. Você acredita? Que tamanho avião? Pequeno, pequenininho. Que doideira. Pequeno. É, rapaz, acredita? Então o camarada disse que a fumacinha que o avião deixa é veneno. Aí tem que andar na rua assim, e agora negócio de máscara, o avião tá jogando veneno, que é o veneno do anticristo, pra matar um monte de gente. Aí não dá, entendeu? Se a gente for fazer as coisas fora daqui, aí vai virar uma confusão danada, porque cada um vai falar que acha que é uma coisa, cada um vai especular um negócio. E aí vai dar uma confusão danada. Então assim, existe esses caras aí, esse negócio tudo aí existe, mas o ideal é se orientar realmente pela palavra, né? É a única garantia. É orientar-se pela palavra. Ficou mais alguma pergunta? Não, acabou. Por aqui hoje acabou. Então vamos orar. Acabou, pastor Rodrigo. Vamos. É importante a gente falar, de terminar, a gente tá com aquela nossa ideia, né? De falar sobre a teologia na pós-modernidade, né? É importante falar sobre alguns aspectos, né? O liberalismo que tá aí, né? Ortodoxia, bastante coisa, né? Importante. Sim, sim, sim. Tô até com uns livros aqui, eu separei até alguns livros que eu tenho do Calbarte aqui, umas coisas bem legais pra gente poder mexer. Vai ser benção. Vamos falar de teologia contemporânea. Pessoal, Rafael, vamos orar? Eu oro ou você ora? Vamos. Pode orar, você ora pra terminar. Então tá. Pessoal, feche seus olhos, estenda suas mãos, entrega sua vida pra Jesus, você que tá aí. Olha, esses sinais todos que estão acontecendo dizem que é hora de voltar pro Senhor, irmãos. Então entrega sua vida pra Jesus, desiste dessa vida aí fora do Senhor, afastada do Senhor, entrega a vida pra Jesus, confessa o seu pecado diante dele agora e ele vai confirmar seu nome no livro da vida. Grandioso Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus, alcança agora essas pessoas que estão assistindo essa live ao vivo, os que vão assistir a live depois, salva no Instagram ou no YouTube. Meu Deus, confirma o nome dessas pessoas no livro da vida que o teu Espírito possa conduzi-los agora a um conserto, a uma consagração, a uma entrega. Senhor, aquela pessoa que está afastada dos teus caminhos, seja porque se decepcionou com alguém, seja porque perdeu a paz, a tranquilidade, sejam quais forem os motivos, cerca, meu Deus, essa pessoa com as tuas bênçãos agora, seja um muro de fogo ao redor de todas essas pessoas queimando o vírus, livrando o mal, repreendendo toda a ação do maligno, manifesta a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia, salva o teu povo, sara a família do teu povo, meu Deus, sara a nossa cidade, sara o país, tira esse vírus desse mundo, meu Deus, tem misericórdia de nós, livra-nos desse espírito de morte, livra-nos do mal, dê uma noite de sono tranquila, meu Deus, uma noite de sono livre dos pesadelos, uma noite de sono livre da insônia, Pai, em nome de Jesus, manifesta o milagre, entra com providência na vida dessas pessoas e que através dessa live, meu Deus, elas possam ser abençoadas, possam ser transformadas em que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor para sempre, amém. Pastor Rafael, meu amigo, muito obrigado, Deus te abençoe, um abraço para a família, gente, muito obrigado vocês que ficaram conosco até aqui, continue conosco, continue assistindo as lives, porque nós temos feito isso para a glória de Deus e para edificar a sua vida. Forte abraço, pessoal, até a próxima. Pastor Rafael, gente, a live, a primeira parte já está salva aqui no Instagram, essa segunda parte já vai ser salva e as duas vão para o canal A Hora da Escatologia para... Estou vendo aí a Maria Júlia, Maria Júlia, né? Maria, é. Estou escutando a voz dela aí. Benção pura. Maravilha. Então, Deus abençoe, meu amigo, um grande abraço. Gente, até mais, as lives vão ficar salvas no canal. Tchau. Tchau, tchau.